Cebolinha, a revelação. Parabéns, para mim, parabéns para mim. Quem é o Carla, quem é o Carla, sou eu, sou eu. Hoje é meu nível, o dia mais feliz do ano para uma criança. Hoje eu sou o centro das atenções e todo mundo vai fazer tudo para me deixar feliz. Olha lá, o papai e mamãe combinando uma surpresa para mim. Você não acha melhor a gente guardar esse segredo por mais tempo? Não, combinamos de revelar quando ele fizer sete anos. Mas o Cebolinha pode não aceitar muito bem. E se ele nunca nos perdoar? Acho que ele já tem idade para entender. Espero que você tenha razão. Tenho medo de me arrepender de ter escondido isso dele. Faremos a revelação antes da festinha. Levelação? Que levelação é essa? Parecia importante. Não, era o tipo de surpresa que eu não espelava. O que será que eles esconderam por tantos anos? Ele veio de outro planeta. Cuidem dele, até que tenha idade para assumir o trono. É, pode ser bom. E pode não ser. As baterias dos androids duram sete anos. Ai, não tem uma pontinha na minha baliga. Está maluco, careca? O que está rolando? Cascão, está acontecendo uma coisa muito sinistra. Que coisa? Não sei que coisa é, mas minha vida vai mudar. Aplauti de hoje. O que tem hoje? É meu aniversário de sete anos, Jola. Ah, é por isso que eu estou aqui. Tchã-tchã! Tchã-tchã! O que é isto? O seu presente, o Mr. Potato. Último paladino da justiça. É um action figure handman. Parece uma batata com os palitos espetados. Essa é uma versão simples. Os brinquedos feitos à mão estimulam a imaginação. Desenvolve a criatividade e os dotes artísticos. Além disso, a grana está curta, né? Isso, agora não é o impultante. Eu estou enfrentando o maior drama da minha vida como ser humano. Você já teve outra vida além de ser humano? É jeito de falar. Estou colhendo o risco de ser uma criança traumatizada pra sempre. Puxa! Precisa contar pros seus pais. São eles mesmos os culpados. Eles querem levelar o abacaxi da minha vida. Ah, o casal cebola é tão fofo. Eu também adoro abacaxis. É um abacaxi simbólico. Uma levelação igual dada a ferro e fogo. A ferro e fogo? Não sei o que quer dizer isso. Mas parece sério. É sério. É muito sério. Eles podem contar que eu sou o clone de outra criança. Ou que eu cheguei aqui dentro de um pacote entregue pelo coleio. Ih, que assustador. Espero que não seja isso. E você acha que eu vou ficar aqui espelando? Não sei. Vai? Não, senhor. Eu vou me antecipar, meu calo. Vou altelar os acontecimentos. O que você vai fazer? Vou me juntar a uma companhia de silco em tenelante. Me ajustar na legião estrangeira. Pegar o trem pra log out. Qualquer coisa assim. Eu acho melhor chamar seus pais daqui. Nada disso. Ei! Cebolinha, me tira daqui. Adeus, Cascão. Talvez eu volte daqui a muitos anos. Seria legal se eu voltasse líquido e famoso. Um autista misterioso com outro nome. O sumiço do Cebolinha, parte 2. E desde então não vi mais o Cebolinha. Achei melhor não contar pros pais deles por enquanto. Quem sabe descobrimos pra onde ele foi. Puxa! Ele vai vagar pelas noites à procura de alguém que o compreenda? Uma alma atormentada, cheia de mágoa e conflitos. Ei! Isso foi agora há pouco. Não deu tempo dele vagar pelas noites nem nada. Já sei! Ele deve ser a criatura misteriosa que fica espreitando no campinho. E ele leva a comida das pessoas quando elas se distraem. Já aconteceu comigo. Hoje mesmo meu sanduíche sumiu. Quando eu me distraí. Ora, Magali, não existe criatura no campinho. E você nunca se distrai com comida. Eu estava com você no campinho. Você engoliu o sanduíche de uma bocada. Isso depois de comer 3 maçãs e 1 melancia. Você é muito reparadeira, hein? Gente, não foi nada disso. O Cebolinha tá por aí. Nós precisamos encontrar ele antes que estraiga o aniversário. O que faremos? Vamos nos dividir pra procurar. Boa ideia! Alguém deve ter visto esse desmiolado. Olha lá o Titi. Vou perguntar se ele viu o Cebolinha. Vi sim. Estava com uma mochilinha. Ele foi em direção ao parquinho. Ele pode ter vindo até aqui pra esfriar a cabeça. Engraçado. O balanço tá sem uma corda. Vou até a padaria. É o melhor lugar para se obter informações. O Cebolinha passou por aqui. Levou os pãezinhos que tinham acabado de sair do forno. Eu faria o mesmo. Esses pãozinhos estão uma delícia. Seguir pistas é mais difícil do que eu pensei. Isso é um absurdo. Aconteceu alguma coisa, dona Carmen? Alguém levou meu cesto de roupas e deixou esse desenho como pagamento. Está escrito nesse desenho. Valerá milhões no futuro. Essas crianças estão sempre aprontando. Isso é coisa do Cebolinha. Eu conheço os desenhos dele. Ele esteve no parquinho. Acho que levou a corda do balanço. E o cesto de roupas da dona Carmen. Ele também levou um punhado de pãezinhos da padaria. Que mistério. Para onde foi o Cebolinha? Crianças. É o seu jura da vendinha. Estão procurando o seu amigo carequinha? Ele esteve aqui. O Cebolinha? O que ele queria? Ele levou coisas para uma festinha de aniversário. Chapeuzinhos, serpentinas, língua de sogra, balões de gás. Agora eu não entendi. O Cebolinha mudou de ideia e voltou para casa. Levou as coisas para comemorar seu aniversário. Que bom! Parece que criou juízo. Vamos até lá! Que bom que chegaram para a festinha. Só falta mesmo o Cebolinha. Ué, ele não está aqui? Ainda não. Ou os outros convidados já chegaram. Nós preparamos uma bela festinha. Tem enfeites, brincadeiras, salgados, doces. Parece que tem até fogos de artifício. Pum! Cebolinha, o que está acontecendo? De onde você saiu, criatura? Eu estava planejando viajar ao mundo em um balão. Mas cotovia lãovosa atrapalhou meus planos. Balão? Está maluco? Eu peguei a colda no campinho e amalei no cesto da dona Carmen. Aí eu comprei muitos balões de gás na venda do seu Júlia para levantar voo. É melhor você devolver esse cesto logo para a dona Carmen. Ela está uma fera. Ei, e os pãozinhos são para a viagem? Dar a volta ao mundo demola, né? Mas, para que comprou língua de sogra, serpentina e outras coisas de festa? Olá! Pelo meu letorno triunfal daqui a alguns anos, eu ia voltar como autista misterioso e consagrado. Esse é o pior plano que eu já vi na minha vida. Claro! Você nem desenha bem. Você devia ter conversado com os seus pais. Não importa. Eu voltei para enfrentar meu destino. Cebolinha, o que está acontecendo? Eu ouvi vocês falando que eu tinha uma revelação a fazer. Pode falar. Eu sou um ser mutante que será mandado para uma escola de pessoas com altas habilidades. Isso não é um bônus? Não é nada disso, Cebolinha. O segredo que nós tínhamos para revelar está nesse baú. Um tesouro? A família do Cebolinha é de piratas? Ora, crianças. Foi isso que nós escondemos por sete anos. O quê? O coelhinho da Mônica? Não pode ser. Meu coelhinho está em casa bem guardado. Não é o coelhinho da Mônica. É apenas parecido. Esse é marrom. Achei que estivesse encaldido. Você ganhou ele quando ainda era muito pequeno. Só que você usava ele para bater em todo mundo. Aí nós guardamos até você criar juízo. Só não sabíamos que você ficaria com tanta fixação por coelhos. Principalmente pelo da Mônica. Então eu, ela como a Mônica? Ha, 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 ha. Por essa ninguém esperava. Mas agora você já é grandinho. Então nós decidimos devolver o seu coelhinho. Não vai mais precisar tentar pegar o Sansão. Tenho o meu próprio coelhinho. E não vou deixar ninguém. O quê? O quê? O que aconteceu? O coelhinho virou pó. Acho que as traças encontraram ele antes de você. Sinto muito, filho. Vamos tentar achar outro para você. Isso não é importante. O melhor é saber que a nossa família continua como sempre. Isso é o que mais me faz feliz. Além disso, acho que eu prefiro colher atrás do coelhinho da Mônica a ter o meu. E você não precisa de um brinquedo novo. Feliz aniversário, Cebolinha. Já esqueceu do Mr. Potato? Cebolinha, hein? Bonzinho. Obrigado, moço. Por nada. Hum, parece delícia. Oi, Cebolinha. Tudo bem? Oi, Magali. Que surpresa. Hum, tá bom. Toma. Oba! É, o que a gente não faz pelos amigos? Você é um fofo. Hum, moço. Me vê outro sorvete? Claro. Dessa vez não vou me comover se... E aí, careca? Puxa, que maneiro esse sorvete, hein? Está muito apetitoso, né? Por que não diz logo o que quer? Quero, quero. Toma, é seu. Uau, você é mesmo um amigão. Obrigado de novo. As ordens. Dessa vez vou ser espelto. Tem gente para aquele lado. Então, eu vou para o outro e bem escondido. Xaveco! Tomei o de um esconde-esconde. Hum, belo sorvete. É todo seu. Bom apetite. Isso que é, amigo. Valeu, Cebola. Mas fala baixo. Pois agora vou para um lugar onde vou estar sozinho. Vup! Ah, finalmente vou poder curtir o meu sorvete. Brum! Ah, não, anjinho. Até você. Toma, vai. Sou um anjo. Lembra, Cebolinha? Claro. Não quero sorvete. Vim só para levá-lo para cima um pouquinho. Bonzinho como você está hoje, não vai tomar esse sorvete de jeito nenhum. Puxa, anjinho. Você é mesmo um anjo. Avisa quando terminar. Tchau.